Nossa senhora Coitado desse Amaralda aí Ó, tem três Amaralda Posso mandar um salve aí durante uma surf? Mano, mano, mano Queria mandar um salve pro pessoal, deixa eu ver, do Circus, cara Queria mandar um abraço aí pro Leonardo, Pokémon Grande parceria É Queria mandar um... Um salve também pro... Travendo uma pedrinha, pra variar, né, meu? Sempre travando uma pedrinha Queria mandar um salve então pro Grego, né, cara? Também É, isso aí E mandar um salve pro Arthur O inimigo tem um turreto deixado em nós Parque-los Protege, protege Porra, protege Tentei, tentei Da roa, demônio, da roa Ih, desligado, meu Tem que ano que você puniu um roa de um serio, cara Ah, agora chuteu, né É, deu Ali o cara O Diablo continua vivo esse problema Todo mundo, né, para pra você viver É Então esse carminal só pra todo mundo nos cercados ali E era isso Ah, freemade da Eterna Bom, tem uma mesa então O meio E a gente com 7 e 4 130 Tá pegando no meio, tá pegando no meio Protege Caralho Caralho Cara, é sempre esse mesmo Operative, cara É, o Operative tá na Eterna ali, né Quem não tem esse Diablo Primeiro aqui que já sente que tá salvando ele É o Target Senão não vai dar Morreu Agora eu não confio Eu não faço, viu Dá um botão pra galera aqui Dá um botão pra galera aqui Ó, vai morrer Morrer já Dá CC, dá CC Tá Não sei Vamos lá RúB Tem que ficar de olho lá né, meu pai, tem uns pertinho que passa pra gente. Ó, help lá. É, se help faz tempo. O inimigo tem um turco colocado em nós! Parque-los! O inimigo tem um turco colocado em nós! 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 Tô chegando, tô chegando, tô chegando, tô chegando Morri Tentei, cara, tinha três caras ali Cheguei Tá, tá sozinho, hein? Sim Chegou outro aqui Ótimo, tô vendo, tô vendo assim? O cara, nice job Você tá comigo aí, pai? Ajuda, cara, é tipo Só ficar de nice job, tá ligado? Como é que a tua vida os caras tão pegando? É engraçado que rira, meu irmão Em cima de ti Não deu tempo É engraçado que rira Ajuda a nu Ajuda a nu É engraçado que rira Eu vou dar um secesão nele. Agora eu tenho que matar. Foi. Ficou pro próximo. A gente vai pegar um meio. Já pegamos o meio. Pegamos o meio. Faz uns 15 segundos. 5 segundos. Pegamos o meio. Foi o meio que a gente pegou. Ah, tá. Os caras querem pra morrer. Pegamos o meio. Pegamos o meio. Vamos capturar o turret. Eu acho que tava protegido. Precisão? Ah, que vai, mano. Sai daí, mano. Desce. Pode parangolé, macaquinho. Morreu ou morreu? Não, morreu o outro. Ah, tá. É. 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 É isso aí. É o pessoal do Sericatos aí, né. Mandar um salve de novo. Só pra registrar que o massacre tá feito. Isso aí, cara. Tem que se esconder ali. Tem. Deu. Deu. GG. Nossa, meu. Vou matar esse cara com o healer do lado dele. Não. Foi. Eu matei. O quê? A pau no... Bitch! Sim, eu tirei 90% duas, três vezes a vida do cara. Os cara me dando CC do diabo. Mesmo assim, né. Ponto, 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 ponto. Já tô, já tô, já tô, já tô, já tô lá. Tá. Help jungle. Help jungle. Nada. Vai, vai, vai. Vai lá que eu fico. Tá. Tô, tô sozinho. Vou, vou. Tô sozinho. Ah, eu não acredito, meu. Relaxa, meu. Relaxa. Pega os dois buffs, os dois buffs estão aqui embaixo. Pega e rotaciona, pega e rotaciona. Volta, 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 voltar. Volta que tem um cara aqui comigo. Volto que tem um cara aqui comigo. Tá. Sintas estão levando o auto. Volta que tem um cara aqui comigo. Torre isso aí com nós! Ah, é, que desfórce... Não, acho que eu matei você aqui sozinho. Vou matar esse combo com ele sozinho. Tá, chegou aqui. Se ele não fugir, não vai trabalhar. Sim, meu irmão. Se ele não fugir, se ele não fugir. Tem uma mira na cabeça? Nós quase tínhamos eles! Tenha a pressão! Não, eu morri! Nossa, eu morri! Ah, que derrota! Cara, eu tô sozinho aqui! Relaxa, relaxa, relaxa! Ganhamos, ganhamos! Ah, eu queria ficar imortal nessa, caralho! Se eu não tivesse morrido, eu ia ficar imortal! É, consegui ainda dar uma seguradinha! Não, relaxa, relaxa! Eles vão pegar... Ah, pegamos o meio agora! Sim, estamos todos loucos ali matando! Quando a pessoa não sobrou mais nada! Isso aí! Desculpa! Legal! Então tá Arthur, Roger e Leonardo! É isso aí, cara! Abraçando aí pra vocês! Tudo é bom aí! Vão da vida aos treinados! Gê, gê, gê! Gê, gê! Gê, gê! FI-na-lizamo! Tá, tá, tem três marauders aqui no meio! Aham! O inimigo está saindo! Grande trabalho! Acabou! Muito obrigado, hein! Primeiro da balada! Traz o troféu que pisca! Segundo de DPS! Segundo de DPS! Top kill! Segundo de DPS, cara! Eu, tu e o Tibora ficamos com o top kill, é isso? É! Tu também não é 27, hein? Claro, né, meu querido! Ih, né, meu? Roubando meus kills ali, né? Ah! Ó! Sete que limblou, contra sete que limblou! Uh! Tu me tirou, tu me tirou a minha, cara! Ah! Chora, chora, chora! Chora pra mãe que o pai não tá escutando! Tudo bem, tudo bem! Aí, ó, tá bom!